e fala galera aqui do canal só para curiosos fala seus curiosos já estamos aqui na fazenda de novo hoje é domingo nós vamos ver aqui a porcarada ver como elas estão né olha aí tá todo mundo melado tá doido é esse então uma banho não vocês aí galera é manga para todo lado aí com meu irmão que já estão tudo panzinado deu uma chuva esses dias aqui galera e a gente veio dar uma olhada aqui aquela porca ali gente vai ter filmado antes e depois dela eu não filmei ela era magrinha magrinha e feinha o tamanho que melhor tá ali ó sabe que aquilo ali só ração boa preparada escolhida aqui é uma ração que só nós sabe o segredo entendeu tá aqui ó coberta aqui ó um monte de pneu aí pá e tudo o segredo tá aí dentro aqui ó já tá tudo preparado de ontem eu vim para cá só que eu esqueci trazer o celular gente aí não deu para filmar entendeu a gente preparou ontem aqui a comida comida e a gente vai colocar daqui a pouco para porcalhada viu olha ó tá uma delícia ó ó deu aí que é um só pão gente que eu sou pão viu tudinho aqui só o luxo não vou falar não porque é um segredo aqui que da fazenda entendeu é um segredo e os porcos aqui cresce que é uma beleza engorda como vocês podem ver ali aquela porca ali a grossura é porque eu não tenho antes e depois dela gente pra vocês verem como ela engordou né e lá dentro ali tá o porcão a gente tava tentando curar ele ontem e não deu pra pra gente curar porque o bicho é brabo deixa eu ver se eu passo aqui para mostrar para vocês peraí vou lá então gente é isso aí você que é inscrito nosso canal deixe seu like você que não é inscrito se inscreva no nosso canal compartilhe os nossos vídeos para todos os seus amigos e familiares e aqui é o canal só para curiosos trazendo aqui curiosidades para vocês aqui da fazenda aí ó casal bonito bichãozão e aí vida boa hein tem preocupação de nada aí a piscina dele aí pois é galera é isso aí domingão aqui na fazenda só o luxo e aí porcaria da um e aí ficaram e aqui uiu oi 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 oiinois jane na fazenda oi oi oiろlar bom eu 편inho ah oi 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 ó oi 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 ó ai tem outro ali ó tem outro grandão vindo ó olha o tamanho desse aí hemcara de mal Tudo aí para o Natal, gente E Natal agora a gente Comer aí Hoje está tranquilo aqui na fazenda Hoje está bem tranquilo Vamos aqui um pouquinho aqui na mata E ver o som da mata Vocês estão vendo, gente, o som da mata? Acho bonito, ó Muito bonito, né? É o som da mata, gente Olha, ó Os cachorros aqui, onde a gente vai, estão atrás da gente, né? Né, menino? Né, menino, velho? Né, menino, velho? Né, menino, velho? Boa tarde de pouco, boa! Pois é, galera A gente vai ficando por aqui, né? Mostrando para vocês Se daqui a pouco tiver mais coisa A gente filma para vocês Para esse vídeo não ficar tão longo, né? Então é isso Mais uma vez Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos Fala, galera do canal Acabamos de voltar aqui de novo, né? Para mostrar para vocês Que a gente Já colocou comida para Para a porcalhada, né? Aqui a porca comendo A gente separa o porcão Não queria deixar ela comer Agora ela está comendo aqui, ó Só o luxo A comidinha dela aqui Especializada aqui, ó Vitamina e tudo mais E é isso, galera Aí tem um porquinho aqui dentro Aqui que o porcão Adotou ele, ó Ele sai daqui de dentro Está adotado aqui Pelo porcão aqui, ó Ele já está na sua piscina aqui Só curtindo de boa E eu estou atrapado aqui em cima Para registrar esse momento A cascata ali já está ligada, né? A cascata ali, ó Para a gente tomar banho Da piscina deles A piscina aqui Já está só o luxo Vamos dar uma ligada aqui Olha aí Eles estão terminando De comer ele também, ó A galera ali Está tudo ali Estão tudo empanzinado E é isso Daqui a pouco Eles vão tomar banho Na cascata, ó Está enchendo ali já E é isso, gente Vai compartilhar nossos vídeos Já deixando seu like Você que não é inscrito Se inscreve no nosso canal E você que é inscrito Deixando seu joinha, né? E é isso Domingão aqui na fazenda Só o luxo E registrando tudo aqui Para vocês Com qualidade Vamos dar uma descida aqui Vamos mostrar aqui de pertinho A cascata aqui A piscina deles aqui, ó Olha aí, ó A piscina deles já está toda Só o luxo aí, ó Aqui a cascata A cascata está só na mãe Aqui, ó Águazinha só o luxo Limpa Aí quando chega lá É mais sujo, né? Porque eles não gostam assim, não Eles gostam assim, ó É porco, né? É um nomadiz Porco Aqui, tá Teve um que fez a cratera aqui Acho que já tem até para sair, ó Estão querendo sair já Fugitivo E a galinhada que está querendo comer o resto aqui, ó Da comida deles Galinhada que gosta, viu? Daqui a pouco a gente vai preparar mais aqui Já para amanhã, né? Ó Poinha aí Viu? Ração especial Tem outra coisa que a gente bota também Só que eu não vou dizer, entendeu? Que é um segredo aqui só da fazenda Tem um segredinho especial Eles adoram Olha, estão todos gordão, mano Esses porquinhos velhos vocês vissem, mano Talvez no vídeo anterior, acho que tem ainda Os porquinhos aí, tudo magricelo Olha aí, como é que estão já Tudo gordinho, ó Só vocês procurarem aí, gente Na descrição aí, nos vídeos anteriores aí Vocês verem esses porquinhos aí Tudo magricelo, mufilo, velho E a galha está tudo gordinho, ó É uma ração especial, né? Que a gente coloca ali Nessa ração Eles Em poucos dias estão tudo cheio assim, ó Gordinho, ó Entendeu? Não é nada de De bomba De isso aqui Não, gente É uma raçãozinha que a gente descobriu aqui Entendeu? E a gente prepara ela bacana E eles comem que fica gordinho, entendeu? Tem nada de De Remédio De inabolizante Isso e outro não Aqui tudo é natural Tudo, tudo natural Só que é uma coisa que a gente descobriu Que está fazendo bem para eles, né? É Comida especial E Eu só vou dizer o seguinte A comida que eles comem É a mesma que a gente come Só que a gente misturou ela com a puim E fica uma belasura Então é isso Se você quiser saber Essa receita É só colocar nos comentários aí Diga seu nome Fale aí Diga que você quer saber Que a gente vai estar respondendo você Viu? Então é isso, galera E A gente vai ficando por aqui Qualquer coisa A gente volta com mais vídeos aqui Para vocês no canal Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau